Fala, oi gente, tô aqui fazendo bagunça no meu quarto, que tá sem colchão, a minha cama. Fala! Gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma dica pra vocês, que é este fio de luz que eu fiz, bem simplesinho, com as bolinhas da piscina de bolinha da Ana Luísa. E deu super certo, então eu vim compartilhar com vocês essa diquinha. E gente, eu fiz esse fio de luz a princípio pra usar no meu cenário de Páscoa. Eu falei pra vocês, né, que eu vou montar o cenário de Páscoa. Eu já até mostrei umas coisinhas, mas eu tô esperando chegar mais algumas coisinhas pra montar junto com vocês. E aí, como o cenário de Páscoa é rústico, eu queria colocar uma luzinha que dá um charme, sabe? Fica bem bonito com a luzinha no cenário rústico, só que eu não tinha nenhum fio de luz com bolinhas. E aí eu tive a ideia de fazer usando esse fio de luz que eu já tinha aqui, né, que é do quarto da Ana Luísa mesmo, esse fiozinho. E aí eu tive a ideia de pegar algumas bolinhas da piscina de bolinha dela e passar pelo meio do fiozinho pra usar na decoração do cenário de Páscoa. Só que eu achei que ficou tão bonitinho que eu resolvi deixar aqui no quarto dela, né, e achei até que super combinou. Pra fugir um pouquinho do rosa, né, coloquei as bolinhas laranja a princípio pro cenário de Páscoa, mas deu super certo aqui também no quartinho dela, que tem esse tom areia na parede, né, e não tem muita coisa cor de rosa. Então eu acho que ficou muito bonitinho esse fio de luz aqui. E eu gostei pra caramba e vou mostrar pra vocês em detalhes aqui como é que eu fiz, tá bom? Vou mostrar, vou tirar ele aqui e vou mostrar pra vocês como é que eu furei certinho e fui passando o fiozinho por dentro. Ficou bem bonitinho e dá super certo aí pra decoração do quarto, pra usar e outros cenários também, decoração de outros ambientes. Achei que ficou bem legal. No final eu vou colocar a foto com a luz apagada pra vocês verem como fica bom. Olha só que gracinha. Ficou bem bonitinho. Super simples de fazer e como eu não tinha o fio de luz pronto, resolvi montar esse aqui e deu certo. Então eu vou mostrar pra vocês direitinho aqui como é que eu fiz, tá? Mas não tem segredo, gente. Só pegar o fiozinho e passar por dentro que dá super certo. Pra quem não tem esse tipo de fio de luz também dá certo com pisca-pisca, tá gente? Vocês podem pegar o pisca-pisca aí que foi do ano passado, do Natal, que tá guardado aí. Pega o pisca-pisca, pega as bolinhas da piscina de bolinha do seu filho aí e vai passando pelo meio. Você pode fazer com qualquer cor que vai ficar bonito. Eu usei o laranja porque eu vou colocar na decoração do cenário de Páscoa, tá? Mas você pode fazer com qualquer cor que vai dar super certo. Fala assim, gente, essa aqui é minhas bolinhas do fio de luz. Minhas bolinhas de luz. Ó, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês direitinho como é que faz. Vamos aí, aqui. Ó, tá vendo? Eu liguei aqui o fiozinho de luz, ó, que bonitinho. Então esse... É, amor, você tá comendo. Esse fiozinho de luz aqui eu já tinha, tá vendo, ó, que eu ganhei no aniversário da Ana Luísa de dois anos, né? Eu comprei umas coisinhas e eu ganhei de brinde esse fiozinho. E aí, gente, é super simples, ó. A gente vai pegar as bolinhas da piscina de bolinha. Deixa eu desligar aqui pra vocês verem o furinho. Peraí. Ó, tá vendo? E vai fazer um buraquinho. Peraí, deixa eu dar um... Deixa eu ver se foca aqui. Aí a gente vai fazer um buraquinho, tá vendo? Olha que simples. Um buraquinho normal, fura com qualquer coisa aí que você estiver e vai passando o fiozinho pelo meio. Ó, super fácil. Aí você pode fazer na cor que você quiser que vai ficar bem bonitinho. Você pode fazer também com pisca-pisca. Como eu já tinha esse fio de luz, eu usei esse daqui. Mas você pode fazer com pisca-pisca que você tem em casa aí mesmo, que vai ficar muito bonito, né, Lulu? Tá vendo, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa dica que deu super certo aqui. E tenho certeza que vai ficar lindo no cenário de Páscoa também, hein, gente? Logo mais, tô só esperando chegar ao fundo fotográfico pra mostrar pra vocês a montagem, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa diquinha, né, Lulu? Né? Fala assim, que deu muito certo no meu quarto. Muito certo no quarto. E vai ficar lindo na Páscoa. Na Páscoa. Um beijo. Um beijo, tchau.